E aí caralhinha, tudo bem com vocês? Ó, essa próxima atividade é uma dança que vocês estão fazendo em casa aí, tá? É muito legal você colocar em plástico o que vocês aprenderam agora no decorrer desses meses aí, dessa palha de lenda, tá? É muito fácil, eu quero ver vocês aí acompanhando, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL